Fala, rapaziada! Tá todo mundo falando sobre isso, mas será que você sabe tudo mesmo? No vídeo de hoje, a gente vai trazer curiosidades e coisas que você realmente não sabia. Vamos falar sobre... 8 coisas que você não sabia sobre o esquema de apostas. A Operação Penalidade Máxima está na sua segunda fase de investigação. Já são meses de investigações, apurações, prisões preventivas, muitos jogadores investigados, denunciados e outros sob o olhar do Ministério Público de Goiás, que comanda as investigações. Afinal de contas, foi lá onde surgiram as primeiras denúncias envolvendo o Vila Nova. A gente vai falar um pouco sobre isso. Já são 26 envolvidos e denunciados. E os apostadores criminosos já têm nomes. São esses aí, ó. E você sabia que um desses apostadores já foi promessa do Palmeiras? Romário Hugo dos Santos. É um dos integrantes da quadrilha acusada de manipulação de jogos no futebol brasileiro. Romarinho, como era conhecido, era considerado uma joia do Verdão 10 anos atrás. Mas ele não conseguiu se firmar como profissional por questões de... Acreditem, problemas de indisciplina. E que chegou a ser multado por conta disso. No total, até o momento, mais de 30 jogadores foram denunciados ou citados nas investigações. Desses, 15 jogadores foram denunciados. Quatro jogadores foram oficialmente afastados de seus atuais clubes. Quatro atletas admitiram envolvimento na manipulação dos jogos. Eles fizeram um acordo com o Ministério Público e, por isso, não estão entre os indiciados no processo. Oito jogadores foram denunciados na primeira fase da Operação Penalidade Máxima. E desses atletas todos, alguns foram afastados. E outros tiveram seus contratos rescindidos. A Operação Penalidade Máxima tem esse nome porque começou após um caso curioso. Na última rodada da Série B do ano passado. Apostadores precisavam de um pênalti no primeiro tempo da partida entre Vila Nova e Esporte para vencer uma aposta. Mas Romário, atleta do Vila e contato dos apostadores, não foi relacionado para a partida. Então ele tentou convencer outros jogadores a cometerem o pênalti. A tentativa foi em vão. Ninguém aceitou. Sabe por quê? Porque já existia uma mala branca negociada para que o Vila vencesse o Esporte. Vale lembrar que o Esporte brigava para subir. Detalhe que o Romário ficou tão desesperado que chegou a oferecer 200 mil reais para amigos do clube. Caso o pênalti não acontecesse, ele teria que pagar 500 mil aos apostadores. E quem descobriu e denunciou o esquema foi o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo. Depois que Romário não conseguiu aquele pênalti, ele começou a ser ameaçado pelos apostadores e a informação chegou ao presidente. Hugo, que também é major da Polícia Militar, fez a denúncia ao Ministério Público do Goiás. Eu tenho que responder para esse negócio, é na polícia. Lá é onde ele tem que responder o que ele fez aqui no Vila. Em 2021, quando se aposentou dos gramados, Rafael Sobres, em entrevista ao canal Cara a Tapa, também comentou sobre o assunto. Disse que ouvia sobre apostas no vestiário quando era jogador e que, se fosse atrás, pegava um monte de gente. Eu não posso provar, né? De jogadores, eu jamais falarei o nome dele. Vai acontecer nas próximas semanas a CPI das apostas. Dentre os membros da comissão está Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo e hoje deputado federal. Após vir à tona o esquema das apostas, os clubes começaram a se movimentar. Ou mesmo antes disso. O Vasco se reuniu com seus atletas e apresentou uma cartilha com orientações sobre o assunto. Já o Corinthians previu, meses atrás, uma sessão específica sobre esquema de apostas em seu novo código de conduta. Ele já havia sido apresentado aos atletas e funcionários. Assim como aconteceu em 2005, árbitros do futebol brasileiro também podem estar envolvidos no esquema de manipulação. Durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, o jornalista Everton Guimarães afirmou que os clubes já possuem essa informação. E agora aguardam um posicionamento da CBF para se posicionarem também. Rapaz! Será que só aquele fulano que saiu que está envolvido com isso? Vocês estão vendo o tamanho do problema? O clube, o clube que ele joga, fica prejudicado. Então é isso. Tenho certeza que você não sabia de muita coisa que a gente falou daqui, né? Bom, se inscreve aí no canal. Dá um joinha nesse vídeo. Diz se você gostou também desse tipo de conteúdo. Fala aí nos comentários. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho